Ó, minha rapaziada, é o seguinte, se a gente perguntar pra 18 torcidas da Série A do Campeonato Brasileiro, a gente só exclui a torcida do Vasco e exclui a torcida do Atlético, e perguntar quem quer jogar contra o Vasco no atual momento, eu acho que as 18 torcidas levantariam a mão. Hoje, jogar contra o Vasco é, assim, algo que todo mundo quer, porque pra mim, eu não sei se é o pior time do Campeonato Brasileiro, mas com certeza tá entre os três piores. Acho que até o Curitiba, nosso Lanterna Verde, conseguiu dar uma reagida, já não é mais Lanterna. Eu acho que o América é um caso interessante, porque joga melhor do que os resultados representam, e o Vasco é o time que não joga bem, e o Vasco é o time que não tem resultado, e o Vasco é o time que não demonstra nenhum tipo de reação. Então, assim, pro Atlético, pode parecer um adversário acessível. Pro Atlético pode parecer um adversário pra gente comemorar, nessa tentativa de arrancada no Campeonato Brasileiro, principalmente depois da eliminação na Copa do Brasil, a gente olhar e falar, putz, cara, a gente vai pegar o Vasco, que bom. E, de certa forma, é um adversário acessível. Se a gente levar em consideração, a gente poderia pegar adversários muito mais difíceis. Mas o Vasco, que vive uma crise gigantesca, mesmo no seu primeiro ano de investimento de SAF, ele tem um retrospecto que ele assusta um pouco. Porque o Atlético já goleou e já venceu o Vasco de todas as formas possíveis, né? Inclusive, já teve temporada, em 2013, que o Atlético sacramentou o rebaixamento do Vasco. O Atlético já goleou de diversas maneiras e diversos placares, se eu não me engano, já teve 7x2, 6x3, uma loucura só. Mas o Atlético, ele carrega o fardo de nunca ter vencido em seu Januário. E Atlético e Vasco vai ser em seu Januário. Cara, assim, é até um pouco assustador a gente pensar que o Atlético, que tem um século XXI muito bom, que tem o século XXI melhor momento da sua história enfrentando o Vasco, que tem no século XXI pior momento da sua história e nunca conheceu em seu Januário. Então, assim, nesse domingo o Atlético tem a oportunidade de acabar de vez com essa escrita maldita. Porque, pô, gente, vamos ser sinceros, todo o respeito do mundo ao Vasco é um clube grande, tem uma torcida apaixonada, mas hoje, acho que nem o torcedor do Vasco, ele leva fé nesse Vasco. Hoje, nem o torcedor do Vasco entende que esse Vasco passa credibilidade. E eu acho que vai ser um jogo não só de Atlético e Vasco. E o que pode transformar o jogo perigoso para o Atlético. Acho que vai ser um jogo entre Vasco, entre Atlético e o desespero do Vasco. Porque eu fico me perguntando, como é enfrentar um clube desesperado? Porque, se tu para pra pensar, recentemente, no Campeonato Brasileiro, o Atlético não tem um retrospecto legal contra clubes que estão numa situação muito complicada. Me vem muito na cabeça a Chapecoense de 2021, que, se eu não me engano, é o pior clube da história dos pontos corridos. O Atlético para todos os dias com a Chapecoense. E é um Atlético que, em diversas situações, acabou tropeçando contra times que ou foram rebaixados ou brigaram para não cair até o final. Então, a impressão que dá é que tem algo muito difícil na hora de enfrentar clubes que vivem essa questão do desespero. Porque o Vasco, ele precisa começar a pontuar o mais rápido possível. Então, assim, o desespero, ele é algo que gera uma pressão. Mas o desespero não deixa de ser um motivador. O desespero não deixa de ser um fator que vai fazer o Vasco se dedicar, mas vai fazer o Vasco competir, mas vai fazer o Vasco não desistir em momento nenhum. Mas, assim, o Atlético tem que saber também se impor. O Atlético tem que saber se impor. Não é que o Vasco tenha um bom time e está numa condição ruim. O Vasco tem um time ruim. Bem ruim. Sabe? Até saiu a escalação, velho. Até saiu a escalação do provável Vasco. Eu vou tentar procurar aqui rapidamente para a gente entender. E acho que, assim, enfrentando times ruins, eu falo isso desde o começo do campeonato. Não é que o Atlético tem obrigação, mas enfrentando times ruins é a principal fonte que o Atlético deveria... É a principal fonte de pontuação. O principal local onde o Atlético deveria pontuar ao máximo. Contra times piores que... Óbvio que vai existir o momento que, por exemplo, a gente vai pegar o Flamengo, a gente vai ganhar. A gente vai pegar o Botafogo, a gente vai ganhar. Isso, eu tenho total noção que pode ser negociável numa campanha. Mas se a gente for levar em consideração times inferiores ao Atlético, isso deveria ser inegociável. E talvez seja um dos motivos que explique a grande instabilidade do Atlético no campeonato brasileiro. Que é essa dificuldade de enfrentar times piores e vencer times piores. A gente tem um exemplo dessa temporada muito claro dentro do campeonato brasileiro, que foi o momento onde o Atlético abre 2x0 contra o América Mineiro, que é fraquíssimo. Quer dizer, fraquíssimo é exagero. Mas o América Mineiro, que é um time que está num momento complicado, e a gente cede o empate com o gol no último minuto. Então, assim, aquele jogo contra o América tem que ser um grande motivador e uma grande escola para que o Atlético não demole contra o Vasco e não deixe esse desespero do Vasco nos atrapalhar e não deixe esse desespero do Vasco ser um fator que eles possam se sobrepor a gente. Sabe? Olha a escalação do Vasco aqui. Léo Jardim, que é um bom goleiro. Puma Rodrigues, Miranda, Zé Vitor e Lucas Piton. Medel deve fazer sua estreia, aparentemente. Zé Gabriel Jair, Orelhano, Gabriel Peck e Figueiredo. Cara, assim, se o Atlético não conseguisse se impor contra esse time num estádio que não vai ter torcida, sabe? Porque esse São Januário, em muitos momentos, ele se destaca como um fator casa forte para o Vasco e foi muito importante nessas últimas temporadas pelo fator torcida. E assim, nem torcida vai ter. Zé Vitor, Zé Gabriel, Puma, que vem fazendo uma temporada péssima. Então, assim, é saber se impor. E eu acho que o Atlético, ele está cada vez mais perto de saber se impor nos jogos. Porque ele joga um futebol mais agressivo. Ele joga um futebol que vai ter a bola. Ele joga um futebol que pode incomodar o Vasco de diversas maneiras. E eu estou muito curioso para esse jogo do Atlético para entender se o Atlético vai dar a bola ao Vasco, esperar o Vasco vir atacar a gente e jogar de maneira mais reativa. porque, por exemplo, contra o Fortaleza, fora de casa, tudo bem que era equipe reserva, mas acho que o Atlético, ele conseguiu boas soluções através de transições, através de contra-ataques. E acho que a gente pode aproveitar essa fragilidade na hora de atacar do Vasco e, principalmente, essa fragilidade na hora de correr para trás. É um Vasco que, na transição defensiva, tem muitas dificuldades. Me vem muito na cabeça o jogo contra o Botafogo onde o Luiz Henrique, que é esse cara que arrasta, esse cara que corre, gerou muitas vantagens e acabou fazendo os gols do Botafogo. Se eu não me engano, foram dois dele, um dele e outro também, de contra-ataque. Ou a gente busca dominar o Vasco. Ou a gente faz, deixa o seguinte recado dentro de campo. Calma aí, irmão. A bola é minha. Eu vou girar a bola de um lado para o outro até achar o gol. E, naturalmente, criar oportunidades. E, naturalmente, incomodar o gol do Léo Jardim. E não perder as chances que o Atlético vem perdendo. Jogou bem contra o Flamengo, jogou bem contra o Bahia, jogou bem contra o Fortaleza, jogou bem o segundo tempo contra o Palmeiras, mas o Atlético, ele precisa se preocupar mais com a quantidade de chances que ele vem perdendo. É um número muito grande de oportunidades que o Atlético vem desperdiçando. Então, assim, é mais um ponto que eu acho que é importante a gente ficar, ficar esperto para não deixar escapar esses três pontos. porque o Atlético tem 23, mais três, 26. Vão faltar mais três jogos. O Atlético ainda tem a grande chance de ter o melhor turno da tua história no Campeonato Brasileiro fazendo os 35 pontos. Então, terminar o turno bem para começar o segundo turno bem e pensar nessa classificação via Campeonato Brasileiro para a próxima Libertadores no ano do seu centenário é tudo que o Atlético quer. Então, o desespero pode ser importante para o Vasco. o desespero pode ser algo que faça o Vasco competir mais. Mas o Atlético tem que dar o freio. O Atlético não pode permitir que esse desespero jogue a favor do Vasco. O Atlético tem que pegar esse desespero e deixar eles mais desesperados. Deixar eles mais incômodos. Deixar o medo de... Puta, vai ser mais uma partida que a gente não vai ganhar. Vai ser pressão da torcida, vai ser torcida evadindo o CT, vai ser... Enfim, instaurar dentro do gramado. Porque os caras vão entrar com essa cabeça. E lembrando, Bahia ganha do Vasco São Januário, Cruzeiro ganha do Vasco São Januário, Santos ganha do Vasco São Januário, Goiás ganha do Vasco São Januário. São Januário não vem sendo o fator casa que os caras se orgulham ou que a gente conhece que é tão difícil. Então, tá na hora de acabar com esse... Porra, com essa escrita bizarra. Porque são derrotas marcantes, principalmente de 2004 com o zagueiro Henrique. Sabe? Enfim, espero no final do domingo estar comemorando aqui com vocês que, ó... E ainda mais ganhando dinheirinho na KTO. Porque eu vou postar no Atlético. Eu não sei vocês, mas eu vou postar no Atlético. Acho que merece, tá? Acho que merece a granola. Acho que merece a bufunfa. Fazer o lanche do domingo à noite. É que eu tô gravando na sexta, né? Fazer o lanche do domingo à noite, pô, aquele pãozinho de alho com coração de galinha, pô, tá merda. Eu vou botar vintão na KTO. Vai voltar. Vai voltar um bom dinheiro. Bom dinheiro. Vai rolar o lanche. Tem que rolar.